Música Olá pescador, neste vídeo eu vou-te ajudar a escolher a amostra, a amostra para pescar o robalo. Normalmente o pescador a primeira coisa em que pensa é na cor da amostra. E na minha opinião não é o fator mais importante na escolha da amostra. E vou passar a explicar porquê. Se tu reparares, o robalo ou qualquer predador no mar, principalmente, ou qualquer peixe, tem uma linha lateral que os movimentos detectam as vibrações dentro de água. Ou seja, o robalo é ouvidos de uma ponta a outra, ele é todo ouvidos. E ao contrário dos seres humanos, nós vivemos num paradigma em que a visão é provavelmente mais importante, para os peixes a vibrações dentro de água é mais importante que a visão. Portanto, mais importante do que a cor da amostra, na escolha da amostra, na minha opinião, é a vibração que ela faz dentro de água. Eu vou-te dar um exemplo. Se estivermos a pescar com um mar grande, um mar um bocadinho mais para o forte, e se estivermos com uma amostra mais fina, mais guia, com uma palheta mais pequena, é uma amostra que tenho a nadar. Eu vou-te usar as mesmas amostras que eu usei no vídeo. Podes ver aqui no vídeo as 5 amostras imprescindíveis para o robalo, para pescar ou spinning. Vou usar aqui as mesmas, porque abrange, estas 5 amostras abrange e dá para cobrir certas situações. Se estivermos a usar num mar um bocadinho grande, uma amostra esguia, com uma palheta pequena, ela tem um nadar suave dentro de água, não cria muita vibração dentro de água. Esta amostra tem um nadar menos inérgico que outras. O que é que acontece? Só fazer menos vibração dentro de água, tem mais dificuldade em atrair o peixe. Por sua vez, no mesmo mar, um mar um bocadinho maior, se usarmos uma amostra mais bujuda, com uma palha maior, que afunda mais, até para aguentar o mar maior, e tem uma vibração bem mais violenta. Ao mesmo tempo, além de ela ter uma vibração mais violenta devido à palha, tem também o rattling, que são estas esferas dentro da amostra, que estão cá precisamente por isto. As amostras trazem o rattling, precisamente para atrair o peixe, a vibração atrai os prodadores, a vibração dentro de água, não tanto a cor. Por isso, esta amostra vai atrair muito melhor os peixes. Eu estou a usar o extremo, a mais bujuda, a menos bujuda, que tem um nadar mais elétrico e que tem um nadar mais discreto. Esta, além de ser fina, porque o próprio nadar da amostra causa uma vibração dentro de água, esta tem um nadar bem enérgico e ainda tem as esferas, o rattling. Esta amostra tem um nadar menos enérgico porque tem uma palha mais pequena e não tem as esferas. Portanto, a partir do que é que vamos pensar? Esta amostra é muito melhor porque atrai mais os peixes, os rebalos. Depende do comportamento do peixe neste dia, depende do mar. Eu penso da seguinte maneira. Esta amostra num mar maior, provavelmente, porque a pesca nada é certa, vai funcionar melhor porque atrai melhor os peixes, atrai os peixes de mais longe, tem uma vibração maior dentro de água. E esta não. Mas, se o mar estiver mais para o parado, vamos até supor que o mar está totalmente parado e há algumas luzes. Esta amostra, eu digo esta, digo esta, mas estou a usar uma bem bujuda com uma vibração bem grande para te conseguir passar a minha ideia. Num mar mais parado, esta amostra vai atrair com certeza perfeitamente os peixes de muito longe. Ela vai fazer, o mar tem poucos barulhos, o mar está menos mexido, ela vai fazer muita vibração dentro de água. Estás a vê-la a passar aqui? Muita vibração dentro de água. E vai atrair o peixe de longe. Mas o que vai acontecer é uma coisa que eu já vi acontecer muitas vezes ao spinning. Eu estar em cima de uma pedra a puxar uma amostra e ver grandes rubá-los, um rubá-lo grande, vir atrás da amostra, a um palmo de distância da amostra, vem ali, vem ali a ver o que é e não pega. Não pega porque ele foi atraído realmente de longe, mas como o mar está parado, o peixe tem tempo para olhar, o peixe tem tempo para apreciar, o peixe está ali e desconfia. Provavelmente, se a amostra já tiver um andar mais discreto, um andarzinho mais discreto, provavelmente esse peixe poderia pegar na amostra. Tem outras coisas que influenciam, que eu vou falar em outros vídeos, mas neste vídeo eu quero chamar-te a atenção na escolha da amostra, porque eu vejo os pescadores, focam sempre na cor, qual é a melhor cor, qual é a melhor cor, qual é a melhor cor, Manel, qual é a melhor cor para os rebalos. Antes da cor, vamos escolher o tipo da amostra, o tipo, o formato da amostra, para que é que ela serve. E a cor é uma coisa secundária, tem a sua influência na pesca, sim, e irei falar sobre as cores num outro vídeo, mas eu quero deixar bem claro para ti, que antes, independentemente da cor, essas amostras são completamente diferentes uma da outra, a trabalhar dentro de água e o seu resultado, independentemente da cor. Vamos supor que o mar até está bem mexido e esta amostra está a funcionar bem. Ela vai funcionar bem, independentemente da cor, vai sempre funcionar melhor do que esta, porque não vai atrair tão bem os peixes, não vai nadar tão bem num mar mais mexido, como uma amostra destas, ok? Claro, depois temos as variantes, como o vinil, o vinil não tem as esferas, não tem a palheta, como é que ele atrai o peixe? É este rabo, este rabo de vinil em contacto com a água, que vem a nadar e faz uma vibração, porque isto nada, esta própria, num lugar da palheta, esta parte pouco hidrodinâmica, que faz o atrito na água, vai fazer com que o vinil nade e tenha uma vibração mais suave. Dá para buscar com mares grandes também, ou maiores, porque ele vai afundar com o peso do chumbo e vai ter um nadar bastante realista, que nos dias em que eles até podem estar a desconfiar nesta, porque esta atrai muito, é verdade, mas também tem um nadar muito inérgico, a vibração com certeza pode até irritar os peixes em certos dias, não duvido disso, porque muitas vezes robalos mais pequenos ou do tamanho da amostra dão cabeçadas nas amostras, não sei se é para defender o território, se é irritados, isto faz muita, muita vibração dentro da água. Em certos dias pode funcionar melhor, noutros dias provavelmente uma amostra que também dê para mares maiores, por ser pesada e lançar bem, e ter um nadar um pouco mais discreto, mais natural, o vinilo tem sempre um nadar muito mais natural do que um jerk bite. Depende também da disposição do peixe nesse dia, do humor do peixe, pode funcionar melhor esta ou aquela, esta um pouco menos agressiva, e por aí vai. A paciante, como vocês já, mas já expliquei no outro, nesse tal vídeo das 5 amostras imprescindíveis para a pesca ou spinning, é uma amostra de superfície, também com rattling, também tem as esferazinhas do rattling, também atrai bem o peixe, neste caso, pelo nadar dela à superfície da água, que ela não tem a palheta, e as vibrações que ela causa, também vão atrair o peixe. Também se aplica, o caso de elas serem mais discretas, ou menos discretas, mas normalmente com pacientes, nunca é com o mar bem mexido, porque não é possível trabalhar uma amostra à superfície da água, no mar bem mexido. Por isso, estas amostras são sempre usadas em mares pouco mexidos, as pacientes. Ok? Espero que tenha deixado de ficar bem claro para ti, que é mais importante o tipo da amostra, o formato da amostra, se é mais bujuda, menos bujuda, se faz menos vibração, mais vibração, é muito, muito mais importante que a cor das amostras. Ok? Vamos focar menos na cor das amostras, vamos focar mais no formato, na função dela, na vibração que ela faz dentro da água, que é bem mais importante do que a cor. Quanto à cor, vamos deixar as cores, também têm a sua influência, obviamente, na pesca ao rebalo, vamos deixar para outro vídeo. Portanto, se gostaste do vídeo, não te esqueças, fazer um likezinho, que vai ajudar muito o canal. Não te esqueças, compartilha com os teus amigos e até à próxima. Tchau!